Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do programa Fala Baixista e estamos aqui com um cara muito especial, um cara que tem um papel muito importante desde os primórdios desse programa. Eu tô falando aqui do meu mano, Fábio Carito. Grande planta, tudo bem? Como é que você tá, meu querido? Bem, bem. A gente se quebrando aqui porque toda vez que o Carito vem, é canhoto, então já viu, né? Tem que tomar cuidado pra não dar uma cacetada um no outro aqui. E depois de muito tempo, né? Muito. Pô, que legal que você tá de volta. Obrigado, mano. Eu que agradeço o convite de novo. E a gente participou daquela primeira etapa do Fala Baixista, né? Os primeiros convidados de todos. A primeira gravação, né? Sim, sim. A gente vai falar bastante disso aí também. Demais, demais. Show de bola, mano. Bom demais estar aqui de novo. Obrigado, mano. Taca a vinheta! Taca a vinheta! Maritão, obrigado, velho. Obrigado por ter vindo. É um prazer te receber aqui. Eu já tava pra falar contigo faz um tempo e que bom que deu certo. Sim, sim. Bom, pra quem não viu, Fala Baixista número 4. 4, né? Se fosse coleção de moedas, seria aquela relíquia que ia valer não sei quantos mil reais aí, né? Uma grana, né? Colecionador. E aquela figurinha, né? A figurinha número 4, né? O Carito teve no Fala Baixista nos primórdios, na primeira temporada em 2017. E ele foi um dos caras que eu agradeço aqui, quero agradecer aqui o Carito, que apostou no projeto piloto do programa, que foi aquela captação que a gente teve. Você, o Ney, o Andreoli, o Molinari e o Renato Leite. Sim. Esses cinco nomes aí foram caras que apostaram no começo. Mano, obrigado. Eu que agradeço sempre. E nada mais justo do que você estar de volta aqui pra contar o que aconteceu de lá pra cá. A gente tá falando de seis anos, né? Seis anos. E aconteceu muita coisa, né? A gente teve aí a pandemia no meio, né? Eu acho que é assunto que todo mundo fala da pandemia. Alguns não se deram bem, outros se deram até que bem, né? Todo mundo tentando se adaptar. Mas, Panta, eu tô muito focado mais naquela parte de Sideman, que a gente conversou lá no primeiro programa, né? Então, eu tô um pouco por fora de banda autoral de metal. Eu tô mais focando na carreira de Sideman, né? Então, acompanhando os músicos, né? Fazendo as turnês e gravando com o Sideman também. Com uma galera que procura... Ah, tô precisando de um baixista pra fazer um show. Tô precisando de um baixista pra fazer uma gravação. Aí eu vou lá e gravo. Mas banda fixa mesmo, eu tô um pouco mais pra lá. E você tem feito muito... Eu percebi que você tocou com uma galera muito da pesada, assim. Você tocou... Cara, todo mundo, todo gringo que vem... Principalmente vocal, assim. Quando pega a banda local, eu vejo você e o Dota lá sempre na parada. Isso é legal demais. A gente tá... Felizmente, a gente pegou esse nicho onde muita gente não explorou muito. E aí a gente tá... É o Sideman de metal. É, metal. Muito. Porque a palavra Sideman no Brasil, a gente associa o quê? Sertanejo. Exato. O cara que acompanha uma dupla aqui. Até porque é uma questão de demanda, mercado, procura, etc e tal. Então você tem N mercados e tem tudo isso. E vocês, justamente, uma banda pronta para o artista de metal que vem pra cá, né? Exato. A gente faz um vocal, um vocal mesmo, né? Então a gente já fez com o Udo, que era da Sept, né? O Reaper também, Judas Priest, Malmich, em Ice and the Earth. Toda a minha história com o Oral Dane também, que começou como Sideman, né? E virou banda. E virou banda, teve aquela conversão. Mas a gente faz com guitarra também, né? A gente fez com o Holland Grapple, né? Puta, aquele mal. Então ali já foi um formato um pouco diferente. A gente tinha um vocal daqui, né? O João Luiz, do Bola de Espada. João Luiz, canta muito, hein? Ah, demais. Puta, adoro o timbre de voz dele, cara. E ficou bem com o Masterplay, né? Ficou, porque é bem Jorniland. Bem Jornil, né? É, ficou muito bem com o Jorniland. Aquela pegada do Drive. E aí a gente já tinha a banda meio que pronta pra ele também. Então, vocal não é via de regra. É mais fácil, porque a gente tem eu, o Dota, o Johnny, que toca. O Johnny Moraes, que toca guitarra. Sim, puta guitarrista. Mas, vocal é mais fácil. Mas se vier um batera, aí o Dota não faz. Se vier um baixo, também não faço. Aí eu faço o road pro cara. Tem essa flexibilidade de substituir um deles, mas o produto, a galera em si, tá ali. Exato, exato. O importante é você estar inserido na gig, de alguma forma. Fazer contatos, tocar, ter experiência e tá pronto, né, cara? Você tá inserido naquele meio e você não fica de fora, né? E eu vejo que muita gente de side-me de metal, muita gente não fazia. E quem fazia, fazia coisas pontuais, né? Era um show aqui no Manifesto, um show ali e tal. Mas a gente fazer território nacional e sul-americana... Eu tô lembrando, side de hard rock, talvez a galera do Tempest fez bastante. Que é o BJ, o Léo, o Edu Cominato. Eles já estão com o Jeff Scott solta há muitos anos, né? Eles também fazem, mas no metal mais pesado, mais extremo, ou tradicional que seja, no heavy metal em si. E eu vejo vocês fazendo bastante. Quem fazia muito também era o Kiko Shred, né? Ele fazia bastante, toca no Viper. Que tá no Viper agora, pode crer. Isso, ele fazia, inclusive fez com o Ripper também, fez com o Vicera, o Mike Vicera, né? Ah, ele fez com o Vicera também? Fez, fez. E, bom, nosso amigo Andrioli também fez há muito tempo atrás com o Timotoki, se eu não me engano. Mas, ó, muito, muito tempo atrás. Ele fez Lumas também, é. Então, mas assim, são coisas pontuais, que você vê que faz um show aqui, passa, sei lá, dois anos, faz outro show ali. Mas sai do mesmo, de ofício, de pegar uma turnê a cada seis meses e fazer, e preparar a banda, e fazer Sul-Americana, fazer Europa também, como faz com o War. Eu não vejo pessoas que fizeram tanto quanto eu e a galera que me acompanha. E rola, você acabou de falar um ponto interessante. Então, por exemplo, vem o Team Viper, vem. Aí ele vai ter uma turnê, uma mini turnê do Nordeste, uma turnê aqui no Sudeste, três ali no Sul. Vai rolar Argentina, Chile e Uruguai. Já vai a banda do Brasil mesmo. Já vai a banda do Brasil por uma questão de... Não tem porque pegar uma banda, ir pra uma banda local em cada país, assim, sendo que tá... Não. Como é que eu sou, mais fácil, né? E o Viper, foi bom você tratar desse exemplo dele, Panta, porque o Viper faz isso há 15 anos. Então, ele já tem uma banda de cada continente. É muito legal isso. Ah, tá. América do Sul, no caso, são vocês. É, somos nós. Talvez Central, né? A gente faça alguma coisa. Mas, assim, a Europa, ele tem os meninos dele, a Austrália, né? A Oceania tem. Então, é mais bacana porque ele já sabe com quem vai tocar, ele já tem o repertório pronto, os produtores sabem que vão gastar aquilo com a banda X só, e tudo se encaixa, né? Você tem uma economia que não é burra. Exato. Porque você tem um time entrosado e preparado, você não vai pegar os músicos que você nunca viu. Lógico, sempre tem uma primeira vez. Sim, sim, sim. Vai ter que passar por isso. Mas tem teste, né? A gente manda vídeo. Sim, sim, sim. Mas a partir do momento que ele chega num modus operandi, assim, de trabalho, né? Quando ele vai viajar. Pô, tem uma puta banda. Tem você, tem o Dota, tem o Johnny aqui no Brasil. Tá tranquilo. Tá com uma puta banda. Aí ele vai pra Europa, tem uma banda lá. Pra ele tá tudo certo. Fica muito fácil. Maravilhoso. E ele consegue fazer os mesmos shows com os mesmos contratantes periodicamente, né? É um ciclo até ele se aposentar, digamos assim, né? Só que não faz quando não quer. Exato. E aí é muito confortável, né? Então, assim... E tem aqueles casos que são artistas mais fiéis, como era o próprio Warrior, né? Ele disse pra nós algum tempão atrás, obviamente, né? E qualquer pessoa que não tocasse com ele, soaria como karaokê. Então, ele fazia a questão da gente. Então, isso era muito legal. Não só no Brasil, né? Não é. Vocês viram pra fora. A gente foi pra fora algumas vezes. Só que o Warrior era uma coisa muito fora d'água, né? Assim, uma coisa muito entre parênteses, né? O Ripper tem a banda dele. O Udo tem a banda dele também. Tem vários projetos. Então, os caras são assim. Ele é mais excêntrico, né? Aqueles. O Warrior, por um lado, assim. O Warrior, ele era mais humano, digamos assim, né? E não tá errado ser igual o Ripper, que tem a banda dele. Fez o show, acabou e vai embora. Todo mundo teve seus objetivos alcançados e acabou. Tá tudo bem. Mas o Warrior tinha esse quezinho a mais de fazer questão da pessoa, entendeu? Não, quero vocês porque qualquer outra pessoa que tocar as minhas músicas vai ser karaokê. Eu não quero. Então, é o fator broderagem. Sim. Tá bom também, né? E pra quem não tá entendendo, o Warrior Dane, lenda do Nevermore, né? Que teve a carreira solo. E fechou com a galera daqui do Brasil. E a banda aqui era formada por você. Eu. O Fábio Carito no baixo. Marcos Dota na bateria. Johnny. Johnny Moraes na guitarra. E o Thiago Oliveira na outra guitarra. Era um time totalmente brasileiro. E o Warrior botou fé nesses caras. Tanto que gravava a disco. Eu cheguei no estúdio, né? Quando vocês estavam gravando, né? Infelizmente, depois da entrevista, o Warrior veio a falecer, né? Tudo mais. A gente finalizou o disco de forma póstuma. Póstuma, né? Mas rolou lá pela Cintura e Mídia. E ficou um puta dunguisco. Valeu, valeu. O Vagnão, né? Na produção, né? Ah, esse cara... E o Roy Zee também, né? Naquela pegada, o Roy Zee, né? Mas é o Roy Zee de sempre. É. Mas foi legal, cara. Foi legal e... Experiência, né? Pra vida tua. Foi, foi. Mas assim, no assunto do Sideman, eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Nesse ponto da minha vida, né? Porque... Banda autoral de Heavy Metal, você sabe como é que é, né? Você gravou com um monte de gente, né? Por isso que eu não tenho nenhuma hoje. Não, nada contra, mas... Eu acho que o seu último empreendimento foi com o Ibra, né? Você gravou aquele EP, né? Eu não cheguei a gravar o álbum do Ibra, Metamorphosis. Mas eu estive na pré-produção, fiz algumas coisas. E... Eu gravei só um single. O single, né? Foi a Fearless Will, que é a linha de baixo minha. Mas você sabe que banda autora hoje é difícil, né? É difícil, cara. Eu entendo o lado de quem tem tudo. Eu acho que tem que ter, eu acho necessário pra música se renovar, mas... Eu acho que também tem o lado do músico que não tá... Não tem disponibilidade pra tá fazendo. E é normal, tá tudo certo? Que é o meu caso, você focando no Lance Inside. O que prova que a música tem muitas frentes. E muito mercado pra se explorar. Do que você pode viver de música, você é baixista, guitarrista, baterista, que seja. Exato. Professor. Professor. Sideman. Produtor musical. Exatamente. Conteudista. É um ramo muito amplo, né? Muito amplo. Mas eu não me vejo mais quanto, assim, porque... Eu acho que nesse momento a minha fase passou, né? De aguentar alguns perrengues, né? Pô, eu já tenho 20 anos de carreira, né, cara? Então eu comecei a tocar com 17, né? Tenho 37. Então eu já fiz muita coisa, muito perrengue que hoje eu não passo mais, né? Não quero passar mais. E o sideman é muito confortável, né? Assim, você toca com o medalhão que vem te receber. Então você tem, obviamente, você tem o seu cachê. Então você fica no mesmo hotel que o cara. Você toca... Você pega o mesmo voo que o cara. Você come no mesmo restaurante que o cara. Então é o básico, mas a gente trata como luxo. Mas quando você tá fazendo uma banda autoral e vai fazer uma abertura, uma outra banda, cara, você tira tudo do seu bolso, você investe uma baita grana, você vai... Vai dinheiro, o dinheiro vai, né? Muito, e não volta, né? E aí as condições de abertura, cara, é pouco restrito, o som, o PA não é aberto totalmente, a galera, você começa o show, a galera tá entrando ainda. Então você serve pra aquecer a atração principal. E eu não tô mais afim de fazer isso. Respeito quem quer, acho válido passar por isso. Totalmente sadio. Mas chega uma hora que você, né... É, pra quem não passou, é como tu falou, uma experiência, né? Que nem, pô, eu não tenho mais banda, mas não tô falando pra ninguém ter banda, não é isso. É, claro. Pelo amor de Deus, tem que tocar, tem que interagir, tem que tocar com pessoas, conhecer gente diferente, é a mesma coisa, né, de tá fazendo outra... No teu caso, você é um cara que já tem a experiência, já passou por isso e tá optando por um outro... Exato. Uma outra direção e tá tudo certo. Não, exato, exato. Eu não digo que eu nunca vou tocar, mas... Sim. Nesse momento eu tô de boa do jeito que eu tô, né? Tô confortável, assim. Certo. E aulas tem rolado, não tem rolado? Não, não, não. Você acabou não descambando pra esse lado? Não, não, nunca fui um professor, eu nunca... Senti que eu tinha teoria suficiente, didática suficiente pra fazer isso. Não, não, nunca. Eu tenho... Eu acho que rola, velho, você já tá uma puta expertise aí no negócio. Eu acho que você tem uma calma, assim, interessante pra isso. Eu... Mas, Panta, eu me vejo... Até um projeto que eu tenho vontade de fazer, de repente fazer alguns workshops, de repente de eu falar mais esse background do músico. É legal. Né? Assim, é... De repente falar como que um sideman deve se portar com um contratante, empresário, o próprio medalhão, como você tem que tocar, como você vai, sabe, não chegar atrasado, você fala uma segunda língua, você... Aquela parte burocrática e até comercial de você tratar com um parceiro, um endóster, pra te ajudar, sabe? Tá aí uma coisa, né? Antes de falar o inglês fluente, isso é o mínimo, né? Sim, sim. Não precisa ser muito fluente, assim, mas o suficiente que você consiga se comunicar com o artista. Não pode ser from the media ou from the rádio também, né? Não, não pode. Não pode fazer uma mímica, né? É. Chegar pro cara e falar show, hot dog, hambúrguer, não pode. Mas eu sinto que o meu caminho pra ser mais um palestrante, uma pessoa do workshop pra falar esse background da música, do que ser o cara de falar teorias e modos, harmonias, porque realmente eu não tenho. Tá cheio também, isso aí eu mais tenho, né? Então, e tem tanto cara bom, cara, você mesmo, você arregaça na parte musical. Ah, tá feito, vou devagarzinho. Então, mais um aí pra deixar a aliança mais poluída no rol. Então, essa parte que eu quero fazer é uma coisa que não tem nicho, cara. Tem muito pouco, é um terreno que tá tudo mato ainda. Então, eu quero ir lá desbravar e ajudar quem quer entrar nisso comigo, né? Então, quem sabe um... Isso pode gerar tanto material pra ti, né? Tipo, workshop até coisa gravada, dependendo. Mas que legal, eu acho muito legal a ideia. E de lá pra cá, Caritão, as marcas, o que que mudou, o que que chegou de marca nova contigo? Eu tô vendo que você tá com esse negócio também aqui. É, nós somos... Groove Gear também, né? Groove Gear. Nós somos tanto a Groove Gear aqui quanto, não sei se a câmera pega, mas é o... Correia deles, né? Ah, você tá com a Correia da Groove Gear? É, é. Tô com a Correia da Groove Gear, solo strap. É o strap lock esse esquema aí, né? É, esse aqui é um strap lock, mas tem o Vzinho aqui da Groove, né? Legal, legal. E... Bom... Esse vermelho você não tinha também na época que você veio, né? O baixo não. O baixo, ele é da... Uma loteria nacional, chamada Bela Vista, loteria. O... O dono é um menino, cara, menino de tudo, assim, extremamente talentoso. Chama Gabriel Orozco. Ele montou esse baixo pra mim porque... Sabe como é que é, né, Panta? Canhoto é, cara... Sabia que você falou isso. Canhoto é assim, a gente chegou numa loja, tem 515 instrumentos, 3 pra canhoto e 2 são caros e 1 que você gosta, não dá pra pegar. Então eu falei, cara, é melhor você investir um dinheiro, investir numa parceria com o que você quer fazer e fica com ele, né? Aquele teu branco, que tá na tua primeira entrevista que você vê aqui, é dessa mesma marca, da Bela Vista? Não, não. É outra empresa. Cara, aquele é um Stringberg. Aquele é um Stringberg? É o Stringberg. Eu pensei que era de Luthier até hoje. Não, então, Luthier transformou ele, mas era o corpo, a madeira do Stringberg. Aí eu troquei tudo, né, captador, ferragem, tudo. Mas é um Stringberg, cara. Aí deu um banho de upgrade, né? É, eu falo que ele é Luthier porque ele é só esqueleto, né, um Luthier. Tá, entendi. Mas ele, ferragens da Hipshot, né? Eu tô vendo aqui. Tem o logo da Bela Vista aqui no Luthier, né? Cordas da Elixir, estamos lá há muitos anos, 0,45. A gente é parceiro de, a gente tá junto em várias, vários times aí, né? Legal demais. 0,45 aqui. 0,45. A Nickel, você tá usando a Nickel ou a Stainless? A Nickel. Nickel. A Stainless é muito ardido, né? É, eu gosto muito dela e, cara, me atende em tudo também. É ali que você pode tocar e vai, vai, vai. Eu tô tendo uma impressão, eu não sei se o Marcos pode fazer a foto depois, ele não tem muito raio, teu braço, ele é mais reto, né? Reto, reto, ele é muito estreito, cara. Tá, tô vendo daqui, ele é bem... É. Ele é bem estreito. E você prefere, pra tua pegada você acha melhor assim? Sim, sim, sim. Até porque como eu não sou uma pessoa do slap muito, então eu não consigo, eu não preciso ter muito... Não tá pra... Não precisa ter esse espaçamento de um jazz, um Stingray ou um Precision, por exemplo. Precision, então, no Psicato, no Tapping mesmo, já me atende muito bem, né? A captação é um tipo o Music Man, é um humbucker? É. Só que vedado, né? Fechado, né? Vedado e ele é de uma marca nacional também chamada Solaris. Ah, tá, já vou falar. Ele é da Solaris, né? Ele tem um som bem legal. E é um single e um humbucker. Exato. E aqui... Passivo, né? Passivo, passivo. Ah, tô vendo, três nobs. E aí, a única coisa de luxo que eu pedi pro Luthier é, eu gosto muito dos baixos do Fender do Gedli. Então eu queria muito o layout do braço. O braço fino, né? Que legal. Essa marcação, né? Branca, esse contorno. E a pegada também mais fina aqui, no caso. Exato. E o Jackson's do David Lefson, que era do Magadeth. Não é invertido, né? É pontudão, grandão. Só que eu falei, faz o invertido porque é uma cereja do bolo, hein? Mano, meu amigo. É só um capricho, assim, aí eu gosto. E a pintura é dele mesmo? Direto dele? Não, o Gabriel, ele terceiriza. Ele tem uma pessoa que faz lá e você escolhe a cor, né? Você quer perolado, quer o Paco, o Cosco. E aí ele faz a pintura como você quer. Eu escolhi esse vermelho mesmo, né? Eu abri o Photoshop lá e escolhi o vermelhão. Pô, que lindo, cara. E aí eu já fiz isso aqui. Aí tem um... Não sei se a câmera pega. Então, interagir com a galera, né? Das antigas aqui tem um aplauso. Mas eu queria mostrar. Tem uma plaquinha de identificação. Cara, o braço aqui atrás é bonito. Isso não é maple, nem a palco. Não, é embuiar. Madeira nacional também. Agora que eu me liguei. Olha isso. E tem uma plaquinha com a minha assinatura aqui. De repente, né? Vai que baixo é roubado, extraviado. Tá aí. E é embuiar no corpo e no braço. Nossa, lindo, lindo, lindo. E é leve. Leve, né? Extremamente leve. Eu uso ele em 95% dos shows, né? Turnês também, porque... Colocar ele no hard case e transporte, né? Quantos baixos você tá no momento? Tenho esse. Tenho o... O Streamberg, que não é mais um Streamberg. E eu tenho dois Eagles de muito tempo atrás. De 20 anos atrás. Que a gente sempre começa com o Eagle. Sim, sim. E também com aquilo que a gente falou agora, né? Canhoto, a gente acaba pegando o que tem na hora, né? A gente conhece a marca. Ah, quero esse aqui pra canhoto. Então, pega. Tá. Mas eu gosto daqueles Eagles, cara. Modelo antigo, fala bastante. Tá acostumado com a pegada também, né? Sim, não. Esse daqui é... Pedais, amplis, tem alguma coisa em específico, assim? Ampli, eu sou endorser da Aiden, né? Desde 2016, né? É verdade, cara. Você tá com a Aiden faz uns sete anos. E pedal, depois a gente manda aquela foto bacana pra mostrar. Você usa o prézinho, o David Yellen também? Ou o W... O WTDI. O WTDI. O WTDI. Uso. Eu tenho ele, eu acho incrível esse pré. Ele é absurdo. Ele é maravilhoso. Só que eu tô usando ele no meu outro baixo. Eu tenho dois setups de pedal, pequenininhos, né? Ah, tá. Então, nele, eu uso no que ele baixa o branco. Nesse daqui, eu tenho o pré da Sunzamp, né? Que foi comprado até do nosso amigo do Yamada. Ah, você comprou do Rafa? Comprei, é. Comprei. Queria vender, comprei. Comprei dele. Depois vem o GEB7 da Bossa, da Holland. O Equalizer, né? O cinzinha, né? Cinza. E aí eu uso ele mais pra dar aquele boost de solo, algum dueto, sabe? Sim. Eu uso ele. Tem o LMB3, que é o compressor limiter em ânsil. Da Bossa também, né? Que ele dá um brilho, assim, absurdo no baixo, né? Ele dá um ataquezinho, né? Muito. E o psicato também, né? Quando você vai enfiar a mão no psicato, ele segura a onda. E aí depois eu tenho o Tube Screamer da Ibanez. Não é de guitarra, né? É o TDX9, eu não lembro o nome dele agora. Que é o mais conhecido. TS9? TS9. TS9, uma coisa assim. Só que é o de baixo, né? Tá. Focado, que ele também tem a emulação do TS9, só que ele tem o... Tem esse modelo focado pra baixo, eu não sabia. Não, ele tem um dos nobres dele, você consegue usar a... Configuração base. ...dele e tem o... Como se você quisesse usar o TS9 também. Ele começou a ser dois pedais em um. Entendi, entendi. Aí um PoliTune, né? Da PC Electronics, afinador. E um transmissor. Pronto, não. Tá bem bonito pra caramba. Tá bem bonito. Sistema in-ear. Então, cara, é aquele som como... Como eu tô fazendo esse trampo de Sidemen. Então, é... Baixão daquele jeito, sabe? Um drivezinho, um solinho aqui. Eu não... Eu não tenho aquela necessidade de aparecer, de... Daquele brilho, assim. De ter um aumento do baixo, né? Daquele efeitão, né? Então eu tô mais contido, né? É o zagueirão. O zagueirão que joga bem. É, o zagueirão. Faz o trampo legal ali, tá tudo certo. Segura a onda. Só que no palco, os caras dão total liberdade. Liberdade. Você pode ir lá na frente, né? Sim. Apontar baixo pra galera, jogar palheta, brincar. Não precisa ser aquele side que tá lá atrás, assim. Posicionado no... Que não pode tirar o pé do chão, né? Exatamente. Não, é só no som mesmo. O som aí é... É o básico que funciona, né? Então, uso tudo isso numa fonte da Fire, né? E um... Pedal board. O grid é o pedal board da... O Warwick. Putz, que animal. É, então... O Warwick marca de baixo mesmo. É? Ah, eu não sabia que eles tinham... É o Rock Station, se eu não me engano. É um pedal board bem legal, inclinadinho, tem véu. É, isso ajuda bastante, né? Muito, cara. Muito, muito, muito. E é isso. Basicão. E... Vamos pro Rock, né? Que dá certo. Mano, obrigado, Carito. Obrigado por ter voltado aqui. Redes sociais. Encontrar o Fábio Carito no Instagram, YouTube, Facebook, etc. Treads agora, né? É, Treads e TikTok a gente tá indo pro... Eu tenho já. É só TikTok. Mas tá fazendo a dancinha? É, isso. Você não viu nada ainda. A dança do baixista. A dança do bolista. É. É só achar Fabio.carito. Fabio.carito. O Fabio Carito tá lá, site, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, que eu não uso mais, mas tá lá e tá tudo certinho. Fabio.carito. Obrigado. Vai me encontrar lá. Demais, mano. Eu que agradeço. Obrigado demais por você ter voltado aqui. E agradeço por apostar com o Fábio Carito no Baixista lá atrás. Sempre, Panto. Sempre. Porque você, vocês cinco, foram fundamentais pra galera pesquisar. Vai do um ao cinco ali. Aquele projeto piloto foi o que fez dar certo daqui. E eu repito que todo mundo fala pra você e falei aquela vez também. Continue fazendo e não pare, porque nós baixistas somos muito carentes no mercado, né? Nós somos um nicho do nicho do nicho. Então, ter uma pessoa como você que tá sempre explorando, sempre divulgando, sempre desbravando o nosso mundo, cara, é muito bom. Ah, que legal. Muito. Que legal, cara. Que legal. Eu fico muito feliz aí com o feedback. E a gente, é o que eu falo, só tem um programa aqui, graças a vocês aí. E tua bota aqui com a gente, né? É uma simbiose. E você aí que curtiu, deixa o like aqui. Se inscreve no canal, caso venha das redes do Cari. Eu vou deixar as redes do Fábio Carito aqui embaixo também. Ative as notificações e a gente se vê no próximo programa. Beleza? Valeu, tamo junto. Eu vou deixar as notificações e a gente se vê no próximo programa. E a gente se vê no próximo programa. E aí